Vento sobra do oriente Em todo o coração Ecos no meu sertão Trovões de relâmpagos ao longe Começam a soar Homens alegres lá na rosa Já começam a plantar Ação! A chuva caindo, dançando Ao som de um trovão Inverno no meu sertão Toca a sanfona, vem cá, sanfoneiro Agita o fóli, ele não pode parar Nosso forró já está no coração Festa do meu sertão Toca a sanfona, vem cá, sanfoneiro Agita o fóli, ele não pode parar Nosso forró já está no coração Festa do meu sertão Manda aquários Vento sobra do oriente E te mando uma canção O som de uma sanfona Traduzindo tanta paixão São marcas passadas presentes Em todo o coração Ecos do meu sertão Trovões de relâmpagos ao longe Começam a soar Ação! Os homens alegres lá na roça Já começam a plantar Ação! A chuva caindo, dançando Ao som de um trovão Inverno no meu sertão Toca a sanfona, vem cá, sanfoneiro Agita o fóli, ele não pode parar Nosso forró já está no coração Nosso forró já está no coração Festa do meu sertão Toca a sanfona, vem cá, sanfoneiro Agita o fóli, ele não pode parar Nosso forró já está no coração Festa do meu sertão Festa do meu sertão Toca a sanfona, vem cá, sanfoneiro Agita o fóli, ele não pode parar Tchau, tchau, tchau